É isso aí galera, e a chuva veio, olha aí, que maravilha, choveu bem, nossa agora tá parando um pouquinho, tô aqui na rede, boa, mas choveu bastante, nossa, graças a Deus tava precisando aí, já faz dia já que tá marcando pra vir, não vem, vai, não vai, graças a Deus ela veio, ó, chuvinha abençoada, tá acalmando um pouco agora, e com essa chuva aí até agora eu posso começar a mexer na horta, então acho que amanhã cedo a terra já vai tá úmida, eu vou pegar pra mexer nos canteiros, terminar os canteiros lá, pra essa semana já comprar umas mudas de verdura, já pra plantar, tá, então é isso aí, eu vou, mais tarde, vou soltar os pintinhos ali, daí já mostro pra vocês, e fazer mais alguma coisinha ou outra e vamos falando na sequência, tá. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia galera, tudo certo, começando mais um final de semana aí, num domingão né, ontem eu não consegui gravar muita coisa, na verdade não gravei nada, choveu também, deu uma chuvinha muito boa, é, tava precisando, foi uma chuva assim de uma, uma meia hora, mas foi uma chuva bem intensa, sabe, então deu pra, pra molhar bem a terra, tô aqui tratando a bicharada, é, tem que cortar aquele carro de banana, aquela banana vermelha lá, roxa, e limpar o chiqueiro, muitas galinhas já tratei, fazer uma quirela, tá, vamos acompanhar a gente mais um dia aí, bastante, coisinha, vou ver se eu, se eu ainda hoje eu pego pra mexer naqueles canteiros da horta, pra dar uma organizada, e começar a plantar, que agora passou, vai começar a chegar um pouco mais de chuva, e o inverno é mais fresco, dá pra tirar melhor as folhagens né, couve, couve gosta de calor, mas alface, almeirão, rúcula, então já tá chegando uma época aí mais, mais propícia. Tá, então vamos lá, vamos pra mais um dia, mais uma, mais uma jornada aí com a gente, tá bom? Mais uma pra conta, tá doido moço, tá limpando o chiqueiro ali, fui sair ali agora, mas levei um escorregão ali, já quase tomei um banho de moço, de porco, essa aqui pegou, ó, vou ver se eu consigo pegar ela e mostrar aqui, tá doido! Tchau! 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 E a porcona Aqui Ah, já tem data marcada aqui Dia 1º de maio A gente vai Estar batendo ela também Beleza? Agora eu vou, estou acolchando aqui Hoje é domingo E eu não fui no mercado ontem Eu prometi para a Isabela que eu ia levar ela Ela está lá me agoniando Está demorando muito, não sei o que Então já vou Vou Fazer a quirela aqui Já deu uma hora boa para ligar o motor E aí eu vou Com ela no mercado Beleza? Peguei as coisas ali Agora eu vou cortar essa bananeira ali Aí ver se eu já dou uma limpada Nas outras também Dá uma organizada, né? Já está até rachando já Já está no ponto Agora eu vou Só pensar como cortar Ela vai para cá e para cá, né? Para não cair em cima da cerca ali Acabei de cortar aqui a bananeira Aqui A gente estava pensando que ia ser a banana da terra Mas é quase igual a nanique Doce, doce, doce Esse aqui meu senhor cortou ontem Olha aqui Ela era preta, preta Olha como que ela ficou Bonita, hein? Eu tirei um pedaço dela ali também Aí, ó Olha como que ela é Ela vai ficando laranja Isso aqui eu estou comendo Mas eu trabalho comer uma banana dessa, hein? Ela era preta, preta Olha a cor que ficou E é gostosa Se alguém souber o nome Posta aí Aí pessoal Dei uma Aproveitei e dei uma limpada nas bananeiras também Aquela ficou duas Essa aqui tem três novas E uma grande Ela está com cacho Daqui um dia eu tiro Essa aqui ficou com três Que está com cacho Então está nascendo um broto novo ali Aquela lá eu deixei quatro Mas eu vou cortar Acho que eu vou cortar aquela lá Aquela de dentro Ela sempre caiu para cá Aí Vou recolher as folhas agora Linha está comendo As caipiras também As caipiras quer dizer As poideiras Agora eu vou Dar para os porcos Aqui, ó Eu dei uma ajeitada aqui Onde eu caí agora cedo Eu dei uma nivelada Então Ela ficou melhor também Vou cortar aqui O chão niveladinho O porco está comendo Os porquinhos E A porcona Aqui Já tem data marcada aqui Já Primeiro de maio A gente vai Estar batendo ela também Beleza? Agora eu vou Estou acolchando aqui Hoje é domingo Eu não fui no mercado Ontem Eu prometi para a Isabela Que eu ia levar Ela está lá me agoniando Está demorando muito Não sei o que Então já vou Opa Bati o pé Vou Fazer a quirela aqui Já deu uma hora boa Para ligar o motor E aí eu vou Com ela no mercado Beleza? Fechou? Fechou Agora eu vou Tomar um banho E levar a Isabela Se não estou morto O bicho está comendo Tudo no jeito agora Beleza? E arrastei lá Ali a grama Mas não vou não É domingo mesmo Então Deve te passar Agora eu vou Tomar um banho E descansar Lavar os guarda-chuva Da Isabela O que que ela Sujou ontem E boa Beleza? Vamos falando Voltamos na Programação normal Hoje eu não ia Mexer mais nada não Mas Cabeça não para Eu vou Terminar de Plantar esses morangos Aqui que morreu Quando a irrigação E vou E vou montar Os canteiros Aqui já Essa semana Quero ver se eu vou Comprar umas mudas E já E já plantar elas Então vou Põe aqui Pegar a bota Pegar a ferramenta E vou Escoxar ali já Beleza? Vamos acompanhando Terminei então Os dois canteiros De morango Eu limpei ali Agora eu vou Fazer o canteiro Aqui das verduras Do meio ali Este aqui Vamos lá Vamos lá Aí ó, não consegui filmar aquela hora Por conta do Acabou a minha bateria Mas aí ó, terminamos Os três quenteiros Pessoal, comecei a filmar Acabou a bateria Terminei os três canteiros Aqueles três lá, um, dois, três E replantei os morangos aqui Lá eu não terminei Por conta do morango Quero esperar esse morango Pegar aqui, aí eu Arranco o restante do morango e ligo Esse canteiro aqui também, fazer todos iguais Tá, ó Fui show de bola Então, terminando aí mais Um final de semana Na verdade Fiz mais coisa aí no sábado No domingo, quer dizer No sábado eu não consegui fazer muita coisa E Então hoje que Adiantamos um pouco mais É isso aí Preparar pra mais uma semana Descansar agora E vamos que vamos Qualquer novidade Durante a semana Eu vou gravando aí pra vocês Essa semana tá prevista Pra vir o trator aí também Conseguir vir o trator Já filmamos Acabar com esse matagal aí E plantar uma aveia Beleza? Pessoal, então fiquem com Deus Uma ótima semana a todos aí Qualquer novidade Eu vou chamando Então, se não é inscrito ainda Aperta o joinha aí Se inscreve no canal Deixa um comentário pra gente Que isso ajuda Demais Pra cada vez ir mais longe Beleza? Tudo de bom Fui!